Como estava previsto, nós chegamos ao que é o segundo turno. É uma outra eleição. Mas é muito importante eu dizer, extravasar o que eu estou sentindo agora. Já participei de inúmeras eleições. Mas eu confesso a vocês que vocês me emocionaram. Que coisa maravilhosa. Vocês ainda reconhecerem o guerreiro, o lutador. E estão me dando essa honra de uma nova disputa. Mais uma vez, o amazonino Negão vai consultar as mentes, a cabeça, o sentimento e o coração de cada um conterrâneo daqui de Manaus. Como eu disse, é uma nova eleição completamente diferente. É a sabedoria do legislador brasileiro. Isso foi uma coisa muito importante no Brasil para as cidades de algum porte. Vamos à luta. Vamos procurar, buscar, e eu quero colaborar efetivamente. Qual é a melhor solução para diminuir a dor do povo? Que hoje, a questão mais séria chama-se dor do povo. O amazonino traz na sua bagagem a sua história. É isso que me faz, neste momento, feliz e orgulhoso. Vontade que eu tenho enorme de abraçar vocês. Muito obrigado. Vocês me honraram por demais. Um abraço a todos. Os colegas que perderam a eleição, que também fiquem com a graça de Deus, o respeito do povo, os que lograram ir para o segundo turno, eu e o meu adversário direto, também que Deus ilumine, que abençoe a tudo, tudo para o bem comum. Isso é que importa. Muito obrigado. Um abraço enorme do Negão.